Música Bem, esse é o fim da minha história Mas para todos entenderem o que está acontecendo Vamos voltar a ficar Para facilitar o entendimento Vou narrar como se eu fosse ele Era uma tarde como outra qualquer Os pássaros cantavam As borboletas voavam As abelhas fabricavam mel Estava completando o meu primeiro dia como detetive particular Há mais de seis meses que ninguém me entrava no escritório Passava o dia vendo o Disney pornô na TV Era muito bizarro Foi quando de repente o telefone tocou Finalmente um caso Peguei meu casaco Coloquei meu chabelo E saí Lembrei que eu esqueci de atender o telefone Fiquei desolado Mas o telefone tocou de novo Eu atendi Finalmente um caso Peguei meu chabelo Coloquei meu casaco E saí Fui até meu poçante Se liguei o alarme Claro Liguei minha supermáquina E fui atrás do meu casaco Deixa eu nascer Poxa Ne goza Amade Para, para, para Isso é nojento Saí do carro Vem que é igualar? Abri a porta agora, mas sim Entrei Meu coração batia forte Respirei fundo para me acalmar Eu estava nervoso, ansioso Desesperado, agoniado, você tem nada que amar Esquirei fundo para me acalmar de novo Apertei o botão para chamar o elevador Resolvi então Ir pelas escadas Estava tudo escuro Não conseguia ver nada Mas eu sabia o que eu estava procurando Não, não, não Não é isso Também não é isso Era o interruptor Com as luzes acesas Claro, subi pelas escadas Chegando lá em cima O escritório estava aberto, eu fui entrando Ah, que engraçado Eles também assistiam Disney Apertei o portão Muito bizarro Peguei o pacote que estava em cima da mesa Saia, tanto de feminino Ouvi passos Ah, eram os meus Tirei os sapatos para não fazer mais barulho Fui descoberto Sem alternativa, saí correndo e pulei Dela janela Calma por nós Nem fudei Eu sou o narrador Você faz o que eu mando Olha o todo dessa porra aqui Não, não Não, não Calma Fiquei com a cocenária na bomba Fui com a cocenária na bomba Foi pelo supositório gigante Não vou Para É o bolo, é o bolo Pois amor Como um bom detetive Me esquerei por frestas e sombras Oh minha manhã, oh minha manhã Nunca bate só por minha Fiz O maior silêncio possível Peguei o pacote E coloquei no local combinado Era uma madia A polícia estava esperando Para pegar o traficante De vídeos piratas Por nos Dizem Nossa E esse traficante Era eu Fui algemado Oh 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 Fui algemado Com as mãos Para trás E Bem, esse é o fim da minha história. Mas para todos entenderem o que está acontecendo, vamos voltar à vida mais uma vez. Pera, Gê, vai tomar no seu cu, né? Eu vou voltar para o entendimento, caralho, vou entender, entendeu? Entendeu? É se fuder! Foda-se, cara! Não vou! 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 Calma o que é que ela... Ele é inteligente! Ele é inteligente! Ele é inteligente! Eu vou agirar! Não vou! Não vou! Obrigado.